E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui com um violão de nylon, um violão da Di Giorgio. Esse é um violão de 1986, um violão bem antigo, e a gente vai resolver uma situação que acontece bastante nesses violões de nylon mais antigos. Geralmente esses violões não têm tensor, e com tempo o braço dele, quando empena, como não tem o tensor, não tem como ajustar ali, não tem um ajuste pra poder voltar esse braço pro lugar. Tem várias formas de resolver esse tipo de problema, mas depende muito do caso. No caso desse daqui, que o braço não tá tão empenado, e como a gente tem margem pra trabalho aqui, então nesse caso eu vou retirar os trastes, esses trastes antigos já estão bem gastos, fazer uma retífica de escala concentrada mais na parte que tá precisando desse reparo, né, pra poder nivelar essa escala e tirar essa diferença desse empeno do braço na lixa mesmo, retificando a escala. E depois instalar trastes novos e continuar o trabalho, né, fazer o setup e tudo mais. esse violão, ele tá com o cavalete soltando um pouco, então vou fazer uma recolagem aqui do cavalete e finalizar com uma boa regulagem pra deixar ele bem confortável. Muitos dos casos que o braço tá muito empenado, geralmente é feito o que a gente chama de neck reset, que é fazer um corte bem aqui no tróculo do violão e compensa com o movimento dele pra trás e faz uma recolagem do braço na posição mais pra trás, né, pra poder compensar essa curvatura que o braço deu com o tempo. E tem outros casos também que pode ser feito esquentando o braço aqui com suporte, com alguma lâmpada que transmita esse calor pra poder, com suporte apoiando pra direção que precisa ser movido o braço, pra ele poder envergar pro lado certo e compensar deixando assim o braço reto. Mas nesse caso a gente vai trabalhar aqui na escala porque a gente tem margem aqui de trabalho, então vou fazer dessa forma e vocês vão acompanhar todo o processo. Então vamos lá, começando com a retirada dos trastes antigos. Bom, aqui eu vou tentar explicar melhor como que tá a situação desse braço e o que a gente vai fazer aqui pra poder deixar esse braço o mais reto possível, tá? Usando o exemplo aqui dessa régua, esse braço ele tá o que a gente chama de côncavo, né? Então ele tá pra frente aqui nessa região, ele tá fazendo mais ou menos esse formato aqui. Então aqui nessa parte do braço, nessa região do braço da escala, ele tá pra frente, ele tá côncavo, né? O ideal é manter o braço reto, né? Deixar essa escala o mais plana possível, tanto dos dois lados aqui, nivelar, deixar ela bem retinha. E pra gente poder fazer a instalação dos trastes, dos novos trastes, e assim deixar o violão regulado, né? Poder não trastejar, deixar uma regulagem mais ideal possível. Eu vou mostrar aqui com a régua retificada, em outro ângulo, e vocês conseguem ver o vão que fica e entender melhor. Bom, aqui dá pra entender melhor como que tá a situação do braço. Então vocês podem ver que aqui, nessa região, ele tá com um vão mais acentuado, que é onde tá essa curvatura do braço, né? E aqui, a régua apoia, nessa região já tá apoiando, e aqui, ela também apoia. Então fica esse vão, nessa região, e essa parte inclinada pra frente. E aí, justamente nessa parte que a gente vai trabalhar, pra tirar essa diferença, e depois planar toda a escala, pra ficar o mais reto possível. E aí, agora a escala bem plana, em todos os lados da escala, e isso interfere bastante na hora da regulagem final. Principalmente no ajuste da altura das cordas. Bom, esse trabalho vai ser dividido em dois vídeos. Então no próximo vídeo, você acompanha a instalação dos novos trastes, e todo o restante do processo. Valeu por tá acompanhando os vídeos, tá acompanhando o canal. Se não for inscrito ainda, já aproveita pra se inscrever. Se gostou do vídeo, deixa seu like. E deixa também nos comentários, se tem alguma sugestão pra próximos vídeos. Se tem alguma dúvida também, o que queira saber, o que queira ver também nos próximos vídeos. É isso aí, valeu, e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.